O Atlético agora está em uma nova etapa do futebol feminino, vamos montar um elenco para subir, um elenco para conquistar coisas grandes, assim como a nossa camisa manda e estou muito feliz com esse novo desafio. O torcedor pode esperar um time que ataque muito, que seja muito agressivo, que tenha posse de bola, acho que é assim que eu vejo o futebol. Rolf Mantul, anunciado agora com o técnico do galo feminino da Dama Maravilha, ele promete um time ofensivo, é disso que você gosta. Não, Leozinho, tem uma coisa na vida que todo mundo fala, ele falou o que eu queria ouvir. Não é gostoso isso? Ele falou o que eu queria ouvir. Um time com raça, um time com garra, um time com disposição, com toque de bola, com respeito, com amor à camisa. Aliás, amor à camisa é o que mais o que o Dada tinha. O Rolf Mantul foi campeão em 2018 pela América, em 2019 pelo Cruzeiro e agora vai ser campeão em 2020 pelo Atlético da Dada. Assino em cartório, assino em cartório aqui, ó. Para ser campeão tem que buscar jogador e tem que buscar técnico aqui, minha amiga. Para, só, para com isso. Agora sim, Lauro Lopes, repórter.